Agora eu quero viajar, o meu jatinho atrasa pra sair, porque agora pobre voa. Todo mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico pra Disneyland, uma festa danada, mas peraí. Eu tenho que esperar com o meu jatinho pro meu compromisso, porque pobre, porque popularizou, agora voar popularizou. Com dólar a 1, 1,80, tinha gente indo 4 vezes por ano. Eu estou vivendo no inferno. Vocês não podem imaginar o que se transformou em aeroporto. Antigamente pobre não ia no aeroporto, só ia pra visitar avião, ver de longe, dar adeus. Todo mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico pra Disneyland, uma festa danada, mas peraí. Essa coisa popular, essa coisa odorena. Eu tenho horror a pobre.